Esse país precisa de homens com testosterona. Ontem o que aconteceu foi que o governo se humilhou e foi humilhado pelo Congresso Nacional. Congresso que hoje é absolutamente independente. Amanda. O problema está nesses pontos, mas eu acho que o problema de fundo é principalmente uma mudança de humor, uma mudança de ventos no Congresso, que elegeu uma maioria conservadora e de direita. E ontem essa maioria mostrou a sua cara. Está muito claro que em temas políticos e ideológicos o governo vai perder todas ou quase todas. Tem sido assim com drogas, tem sido assim com questões relacionadas a costumes, a moral, a família, a aborto, a invasores de terra. O governo vem colecionando uma sequência de derrotas em todos esses temas. Graças a Deus. Se foi assim ontem com a saidinha de presos, por exemplo, e olha que o governo mobilizou a sua base aliada, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que conversou com líderes, conversou com evangélicos. Eu até conversei com integrantes da bancada evangélica ontem que me disseram, olha, alguns membros foram sim procurados pelo ministro, os evangélicos são os principais envolvidos com a ressocialização dos presos, mas nós não acreditamos na saidinha. Achamos que isso provoca insegurança à sociedade brasileira. O Zé Fini está na boca do Brasil. Bom parodianos, nosso primeiro e-book. É isso aí. Guia de Negócios Online 30 Dicas Incríveis. Você vai descobrir como montar seu negócio online do zero, os programas e plataformas essenciais, dicas preciosas que vão te economizar tempo e dinheiro. Parodianos, aqui nesse guia você vai saber também o ganho médio de cada negócio e também o custo de criação de cada empreendimento. E agora a grande surpresa, parodianos. Quanto custa? O guia é seu por apenas 20 reais. Repita. Eu vou repetir pra você. 20 reais aqui no canal. É exclusivo do canal Paródia Gospel. Como adquirir? Primeiro, envia um e-mail para canalparodiagospia.gmail.com com a mensagem Eu Quero Guia. Segundo, após o envio do e-mail, faça um pagamento via Pix para canalparodiagospia.gmail.com E terceiro, receba o seu guia em formato PDF direto no seu e-mail. Eu vou estar ciente que você está querendo o guia e eu vou estar enviando para você direto para o seu e-mail. Não perca esta oportunidade. Nosso primeiro e-book está esperando por você, parodianos. Transforme a sua vida agora. Tamo juntos. Conto com você. Toda nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri